Olá, tudo bom? Mikael aqui falando. E nesse vídeo eu vou comentar para vocês o porquê de eu ter escolhido estudar no IME, Instituto Militar de Engenharia, uma das melhores faculdades de engenharia do Brasil. E vamos lá! Mas galera, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, que isso ajuda muita gente a ver o crescimento do nosso canal e incentivar cada vez mais a produzir conteúdos cada vez melhores. E falando do porquê de eu ter escolhido fazer o IME, primeiramente a gente tem que ter um pouquinho do meu contexto naquela época. Eu estava no meu primeiro ano de ensino médio, numa escola relativamente muito boa, lá em Brasília se chama Olimpo, é uma escola particular, e lá os professores são muito bons, eles incentivavam muita gente a estudar bastante pesado. A gente tinha provas todos sábados, a gente tinha matérias bem pesadas, e na questão de exatas, na questão de matemática, eu tinha um professor muito bom, e ele passava desafios no final da aula para quem quisesse fazer extra classe. E eu gostava daqueles desafios, eu pegava e resolvia, e cada vez mais eu me incentivava, eu me desafiava. E aí o professor chamava a minha atenção, no tipo, cara, bem legal isso, que tal fazer isso aqui, que tal fazer esse desafio aqui. E aí eu criei uma relação muito boa com esse professor, e a escola também incentivava os alunos a fazer Olimpíadas, incentivava a fazer aulas extra classe para você aprofundar em algumas matérias específicas. E eu fui fazendo isso, fui gostando do processo, e aí os professores começaram a me incentivar, começaram a colocar uma sementinha, que eu acho muito importante, é uma das coisas bem legais de professor, de você conseguir colocar essa sementinha no aluno, do tipo, cara, por que você não sonha mais alto? Por que você não pensa grande? Você tem potencial, olha o que você está fazendo. E aí surge aquela ideia da frase do Jorge Paulo Leman, que sonhar grande dá o mesmo trabalho, sonhar pequeno. Então, naquela época eu falei, ah, beleza, vou sonhar grande, vou ver quais são as melhores faculdades de engenharia, porque eu gostava de exatas, então fui pesquisar as faculdades de engenharia, quais eram as melhores faculdades de engenharia do Brasil. E aí eu vi que o IME e o ITA estavam no topo, e eu falei, cara, vou estudar para elas, só que eu não tinha muita confiança se eu ia passar ou não, então estava no meu primeiro ano, eu falei, cara, eu vou tentar focar no IME e no ITA aqui, mas se eu não passar, vai estar ok, porque vou ter me esforçado e vou passar em uma faculdade muito boa, mesmo assim, está ok. E eu estava com esse pensamento, tipo, cara, se der, deu, se não der, não deu, mas eu vou passar em uma boa, porque eu vou estar mirando muito em cima, muito alto. Então esse era meu sonho alto, meu sonho grande. Então, no meu primeiro ano foi mais ou menos assim, no meu segundo ano eu fui vendo, cara, eu consigo, parece que meu sonho está mais próximo, aquela coisa meio idealista começou a parecer mais realista. E aí no meu terceiro ano eu falei, cara, dá para passar, eu consigo me esforçar, e aí tem algumas turmas específicas para a IME ITA, então eu entrei nelas, e eu fui vendo, cara, eu consigo estudar, eu consigo me esforçar e passar para elas. E no final das contas eu consegui me passar. E foi mais ou menos esse o meu processo de por que eu ter estudado e por que eu tenho me esforçado para escolher o IME. E muito obrigado. Arigato gozaimasu. Mas peraí, esqueci de um negócio. Se você realmente gostou desse conteúdo, se tem mais algumas dúvidas sobre o IME, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder da minha experiência, de como foi essa minha trajetória, tanto antes do IME, como durante o IME, e até como depois do IME. Vamos lá.